Oi pessoal, tudo jóia? Eu sou o Júlio Julinho do Rio de Janeiro, criador de América. Eu estou aqui em São Paulo, no KCSP, para a gente gravar a especializada de América Staffordshire. A gente vai fazer algumas entrevistas com alguns criadores, né? Falar um pouquinho da criação, falar um pouquinho dos Américas aqui do Brasil, o que está ocorrendo neste ano de 2014 no meio da criação de América Staffordshire. Estamos aqui no pavilhão do Jaraguá. Daqui a pouquinho a gente vai ter a especializada, que vai ser muito bacana. Vários cães, 32 cães em pistas e acho que vai ser muito legal, muito bacana, tá? Então estamos juntos, vamos fazer um pouquinho de entrevistas agora aqui com o pessoal. Espero que vocês gostem aí do documentário das entrevistas que a gente vai fazer. Valeu galera, abraço! Tudo bem pessoal? Eu estou aqui com o Zé Cândido, que é meu amigaço aí de vários anos de criação, ele é um handler. E ele está com o cachorrinho do Bruno, que é o nosso amigo, né? Do Membeca. Fala um pouquinho aí do Rufus, cara. Está aqui embaixo, meu amigo está gravando. Fala um pouquinho do Rufus aí, cara. Esse cara aí, pô, esse cara é um temperamento, é uma coisa linda de temperamento. É lindo, é lindo. Fica lá brincando com a galera dele, dele lá, os irmãos dele. Ele está mortinho assim, nós saímos duas horas da manhã de Petrópolis, viemos direto para cá. Aí ele está bem mortinho assim. Mas o Rufus, olha que cachorro mais lindo. Olha só que índole, temperamento, tudo. Essa raça é incrível. É incrível. Mas também, olha o vô dele aí também, ó. É, eu sou suspeito de falar porque ele é filho do coach, né? Do Grand Cultura e do Elite Boost do Kleber. Então eu sou suspeito de falar, o cachorro muito bonito realmente, entendeu? Mas fala um pouquinho, candidato, aí da especializada. O que que tu espera? Tu acha que vai dar alguma coisa? O que que tu acha? Olha, sinceridade, como geral, como geral, eu não espero muita coisa não. Mas da especializada, eu estou esperando sim. Porque, pô, é só você bater o olho, você que é criador, você que tem a raça, você presta bem atenção na cabeça desse cachorro, na angulação, tudo, no dorso, tudo. Olha que cachorro, olha que cabeça, olha que peito. Só falta ele agora, ele se abrir um pouco de temperamento para brincar em pista. Porque ele é meio chapado. Então, eu vou fazer o possível para ele pegar pelo menos um... Ah, eu quero o primeiro, né? É isso aí. A gente vai mandar um abraço para o Bruno também, quando ele assistir esse filme. Pela que ele não está aqui, o sério é que ele estivesse aqui. Ele vai chegar. Vai vir? Ele vai vir, é uma hora e está em uma, no máximo duas horas e está chegando. Ah, então tá bom. Depois a gente pega outra entrevista. Ô, Lulu, que bacana. Então, depois a gente pega outra entrevista com o Bruno também, com o proprietário dele. Valeu, galera. Obrigadão, um abraço. Valeu, um abraço. Zé Cante, um abração. E aí, pessoal, beleza? Eu estou aqui agora com o meu amigo Aderbal, o meu amigo Robson. Robson é soteropoletano, de Salvador. Isso aí, da Bahia. E aí, esse é baiano. E o Aderbal é de Maceió, né, Marcio? São Paulo, mas aí fui morar em Alagoas. Virei alagoano. Virei alagoano, com esse sotaquezinho. Virei, tive que virar, né? Então, cara, aqui, o Aderbal é um criador nato. Cara, meu amigo, a gente toca várias ideias no Facebook. Cara, inteligentíssimo, entende da raça mesmo, que ajuda muito a desenvolver a nossa raça aí, o América. Essa aqui é a Devasa. Ela foi campeã, né, Aderbal? Fala um pouquinho dela aí. O Robson pode falar melhor do que a campanha. Bem, vamos lá. Devasa é uma cadela que chegou na minha mão com o filhote. Foi feito um trabalho de treinamento básico em cima dela, para ela continuar dando shows, como ela sempre fez. Ela veio à KCSP no ano passado, ganhou quase todas as melhores fêmeas, ganhou raça no KCSP. E a Aderbal, que está de parabéns, que produziu uma bela cadela, para dar show aí no Brasil em geral. E hoje, você acha que dá alguma coisa? Bem, tipo da coisa, nós somos zebra. Se der, deu. Se der, se não der, paciência. Que vença o melhor. Tá bom. Aderbal, fala um pouquinho da tua criação, cara. O que que é? A Devasa é uma cadela que espelha bem o meu trabalho, entendeu? É uma linhagem bem trabalhada, em cima do bem-mar e frágil. A Devasa, ela traz no pedigree cinco vezes um cachorro que foi importado pelo caninho MSL, chamado Keystone's Beach of Gold. Inclusive, ela tem muitas características dessa base de linha de sangue, entendeu? Quem bate o olho, vai ver que a Devasa é uma cadela muito típica do frágil, entendeu? É uma cadela que eu selecionei desde os pais delas, eu já fiz um trabalho, para tentar juntar os dois e conseguir um foco que foi o objetivo de tirar a Devasa. Hoje, nós já temos filhas dela, de duas linhadas, entendeu? Inclusive, ela está aqui recém tirada da linhada, os filhotes dela vão completar 90 dias ainda. A gente está trazendo ela já para mostrar para o pessoal que a gente colocou à disposição de algumas pessoas para fazer um trabalho, algumas pessoas não acreditaram e tal. E a gente trouxe para mostrar mesmo o potencial, que não é uma cadela para ficar no fundo de quintal, é uma cadela para vir, pronta para show. O Robson fez um trabalho desde filhotinha muito interessante, apesar que eu sempre digo, ela já nasceu para isso, eu tenho uma foto dela lá na mesa, com 40 dias toda armadinha, cara, linda, maravilhosa. Ele, quando bateu o olho, disse, é minha, vou levar, disse, leva, vamos fazer um trabalho. Ele foi fazendo esse trabalho desde filhotinha e foi conduzindo de forma maravilhosa. Aos sete, oito meses, a gente meio que ficou balançado, porque ela cresceu muito, a gente meio que achou que ela não ia chegar. Aí disse, não, vamos esperar, vamos aguardar, que a raça é muito tardia mesmo. E a gente chegou aí, cara, tem ela, temos o Vitorinho, que vai representar bastante essa linha de sangue também, mas ele já tem mais bem mar do que frágil, entendeu? E a gente está, há cinco anos que a gente vem para a CSP, todo ano conseguindo ganhar raça, fazer algum trabalho, entendeu? Então a gente está aí. É, o trabalho está sendo bem feito. Quantos cães você trouxe? Olha, para participar nós trouxemos cinco cães, todos de nossa criação, entendeu? Não trouxemos nenhum cão de outra criação. A gente prioriza sempre fazer um trabalho em cima do que a gente produziu, do que a gente conseguiu fazer um trabalho, entendeu? A Devassio, o Vitorinho, a Mora, a própria Heineken, que foi um trabalho feito em junção com o amigo da gente, criador de Salvador, Leonardo Bernardes, está fazendo um trabalho excelente na raça. A gente conseguiu unir uma linha europeia com a linha americana, já estou trazendo um resultado novo, né, que é um trabalho mais atual para as exposições. E todos eles vêm com mais de cinco gerações trabalhadas em cima de minha criação. Gente, obrigado. Daqui a pouco a gente vai estar lá na pista, vai dar uma brincada, né não? Com certeza. Vamos lá, prestigir nossa exposição e a raça, que é uma raça maravilhosa de trabalhar. É, eu fiz essa brincadeira mesmo para a gente unir a galera, o pessoal ver quem não pôde vir na especializada, ver os cachorros que vão estar participando, eu vou gravar a pista. Então eu acho que, valeu, 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 obrigado. É, enfim, depois a gente corta, faz parte, tá? Que é essa cadelinha linda, a criação do meu amigo Dido. Pô, Dido, você não veio esse ano, o cara não veio. Eu sei que a gente está esse ano aqui para dar uma brincada aí. Está aqui a Big Apple, né? Fala um pouquinho, meu querido, da cadelinha, a procedência dela. Cadela de muita linhagem, filha da Jubilé com o Lex Luto do American Pride, neta do Magic, criação do nosso amigo Guga. Certo. Muito linda a cadela. É linha American Pride, tem bastante cor aqui, né? Cor do King of Rings. Cadela espetacular, eu vi um vídeo dela no Facebook no outro dia, que o Dido gravou, né, ele fazendo umas voltas com ela lá. E achei, assim, a cadela muito bonita, muito bem angulada. Estou vendo aqui uma cor linda, vermelha. E está aí, está aí. Pare o duro, né, Marcio? Fala um pouquinho aí. É pare o duro. É uma cadela de muito boas linhas. Uma carga genética muito tradicional aí na raça. Vamos ver, torcemos, apostamos muito nela. O que você acha hoje? Você dá para levar especializada a fêmea com ela aí ou não? Olha, se depender de mim, né, ela já ganhou. Mas a gente vai levar a cachorra para ser julgada para alguns juízes e cada um tem o seu tipo, o seu gosto particular. Torço que eles gostem dela. Beleza, pessoal. Então está bom. Manda um abraço para o Dido aí. Felizmente, pena que ele não pôde vir. Mas eu amei a cachorra. Depois vamos ver ela em pista lá. A gente vai gravar e vamos ver ela em pista como vai ficar. Beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou com o Tunico aqui, que é do Espírito Santo, cara. Que está com um cachorro lindo aqui, maravilhoso. E ele vai falar um pouquinho da raça, da criação dele. Fala aí um pouquinho para a gente, Tunico. A gente andou parado um tempo, né? A gente tinha o canil Aldaia parando um pouquinho e agora a gente está retornando aí com a proposta de uma criação um pouco menor, mas criando para os amigos mesmo, criando ali na região. Mais massa, né? Isso. E o Apache veio ver exatamente nesse sentido. O Apache veio trazer um pouco da estrutura que a gente gosta, da parte do Fraja, com o temperamento dos cachorros do Guga. E aí ele é filho da Chiquinha, que é uma cadela filha do Buda. O Buda é, bem, inúmeras vezes campeão nacional e irmão de um cachorro que eu tive lá. Eram os dois machos da NIA do Buda e o Capanga. E vez ou outra a gente faz isso. A gente vem para a exposição para poder atrapalhar um pouquinho alguém que esteja acompanhando aí. Então, a nossa proposta não é ter cachorro direto em pista. É exatamente isso. São cachorros que estão no quintal lá. A gente conta com o apoio do Farley, que trabalha com a gente, consegue preparar os cachorros aí em tempo recorde. E são cachorros que estão soltos no quintal e a gente, vez ou outra, vem incomodar, vem atrapalhar alguém em pista. Tá certo, Tony. Cachorro é lindo, cara. Parabéns. Cabeça bonita, muito osso, né? É uma estrutura pesada. Bem, estrutura pesada, atento, ligado. E tá aí, Farley, um pouquinho para a gente ver ele. Ó, ligado, cachorro ligado, cara. Ó, pegado mesmo. Parabéns, cara. Valeu mesmo. Espero que a gente, vamos ver agora em pista ele aí. Espero que ele tenha um bom resultado. E tamo junto, precisando. Muito obrigado, Mel. Valeu, obrigado. Valeu. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti